Nós vamos trabalhar com praticamente todo o nosso efetivo aqui mesmo, vamos trabalhar com 26 homens, comigo e o Tenente Herásio vamos ser 28, trabalho 24 horas, os 10 dias, apesar de nosso trabalho já ser 24 horas, mas tem uma folga para os outros, mas nós vamos trabalhar com todo o nosso efetivo aqui. E temos uma avaliação do GSU que vai comparecer para dar este apoio à festa. Em relação aos cameroules, é um trabalho que tem que ser feito realmente pelo município, pelos gestores, que eles colocam, como todos sabem, eles ficam ali no meio da rua, tomam praticamente a rua inteira e ficam sem termos de espaço para passar. Infelizmente atrapalha não só o Corpo Bombeiro, mas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal e o próprio SAMU e os grupamentos de socorro de urgência que possam ser necessários ultrapassar ali nessas ruas e elas estarem em todas as tomadas. Nosso trabalho está sendo realizado, nós estamos fazendo um trabalho de vistoria, nos hotéis, nas pousadas, nos restaurantes, em bares, para que em algumas lojas que tem também aí, principalmente aquelas que ficam ali na rua da Palha, exatamente para que elas possam prevenir que não venha a acontecer nenhum acidente. E pelo que o senhor pode perceber, diante da orientação de outros anos e as historias que já foram feitas este ano, realmente os proprietários de estabelecimentos que trabalham com o público, têm tido mais consciência, têm se utilizado das orientações do Corpo de Bombeiros e há menos riscos hoje diante dessa situação, diante do acompanhamento que tem sido dado pelo Corpo de Bombeiros? Assim, algumas pousadas, alguns hotéis, alguns locais, como a gente já falou, eles procuram fazer da forma deles, eles não querem vir até o Corpo de Bombeiros, eles não querem emitir o certificado de conformidade, então eles procuram fazer de uma forma independente. Infelizmente, às vezes, eles querem fazer desse jeito, mas que não é o correto. Às vezes fica faltando uma sinalização, uma iluminação, um extintor em um determinado local, uma questão que pode ter um vazamento, um gás na tubulação deles. Só que, assim, a gente procura passar para eles, a gente passa as informações, mas, infelizmente, muitos ainda não querem, como é que eu posso dizer, não querem... Não seguem as orientações. Não querem seguir as orientações corretas. O que a gente ainda está preocupado, bastante preocupado, e, assim, a gente pede até ajuda da população que tiver conhecimento de algum local que faça a... tenha um depósito de fogos de artifício, tenha um local que revendem, que vendam, que nos faça a denúncia, pode fazer uma denúncia anônima, ninguém vai repassar o nome de qualquer endereço do local, porque a gente fica muito preocupado também, nesse período, a gente já tentou conversar com os proprietários, a gente conversa aqui, e quando a gente conversa hoje, amanhã, hoje eles tiram, amanhã já colocam novamente. Então, assim, a partir agora de setembro, nós vamos ser mais duros com relação aos fogos de artifício. A venda de fogos de artifício não é proibida, porque a proibida é a venda ilegal. Então, a gente pede aí à população que tiver o conhecimento, que onde tiver revenda de gás de GLP, de gás de cozinha, de combustível, de fogos de artifício, nos procurem, porque é uma situação que, de repente, pode ser o seu vizinho que esteja fazendo essas vendas ilegais e pode ocasionar um acidente com vocês. Às vezes, a pessoa proprietária não está, mas o vizinho está lá direto, e se acontecer um problema, pode até levar a ceifar a vida das pessoas que moram, vizinhos, esses locais, que têm essas inflamáveis, proibido de venda. Então, vamos lá, vamos lá.